Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como atualizar o aplicativo Google Fotos no celular Android aí de vocês, tá? A gente vai fazer um passo a passo aqui, é um processo bem tranquilo. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando aí para vocês, tá? A gente vai fazer um passo a passo. A primeira coisa é a gente acessar aqui a Play Store, tá? E aqui a gente vai estar pesquisando pelo aplicativo Google Fotos, tá? Muitas das vezes você já pode até ter um aplicativo aqui, igual eu já tenho ele instalado aqui, Google Fotos aqui, como vocês podem ver, tá? E aí eu preciso atualizar esse aplicativo, tá? E o que a gente precisa fazer para estar atualizando o app? A primeira coisa é acessar a loja. Então clica aqui na loja e aí você pode estar acessando os seus aplicativos, tá? Caso você queira ou você pode estar pesquisando aqui direto pelo aplicativo Google Fotos, tá? E aqui, pessoal, ele já mostra o aplicativo aqui para mim, tá? O aplicativo está com uma classificação muito boa hoje dentro da loja e ele já mostra uma opçãozinha aqui, ó, atualizar. Eu vou clicar nessa opção de atualizar, tá? Para ele estar fazendo a atualização para nós, tá? Descendo aqui mais para baixo, você também tem a pré-visualização de como é o aplicativo, tá? Como vocês podem ver, esse processo de atualização, ele não demora muito, ele é bem tranquilo, tá? E aqui a gente pode ver as últimas atualizações que foram disponibilizadas, né? Pela empresa aí que disponibiliza o aplicativo, né? Ou seja, a própria Google aí. A última atualização, ele mostra a data aqui, que foi no dia 20 do 7, né? De 2022. Para resolver esse problema de atualização, para você não ter que ficar entrando dentro da loja e procurando o aplicativo e atualizando na mão aqui, eu recomendo quando você instalar um aplicativo, habilita essa opção aqui, ó, atualização automática, tá? É importante que essa opção esteja habilitada, porque daí, das próximas vezes, você não precisa ter que entrar dentro da loja e ter que vir aqui e ficar atualizando. Ele já vai fazer essa atualização automática aí para vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir, valeu, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.